Vídeo novo se iniciando, o Toguro na área, estamos dando atenção para o nosso golzinho 500 cavalos, tá, Feliz? O lixão tá como, filho? E eu vou trocar a roda dele, cara, vou colocar o orbital de volta Vou arrumar a buzina dele, o volantinho dele E o golzinho, mano, teoricamente ele é todo original por dentro, mano, todo original, todo original Por fora, que ele foi rebaixado, legalizado e trocado todo o motor, né, todo o motor, forjado tudo É um golzinho realmente que, mano, tem que ficar a bala aí Eu gosto dele, o sonho, essa cor branca Eu tô querendo customizar mais ele, tá ligado? Ele tem uma sainha aqui, que fica igual de todo o gol, tá ligado? Mas quando eu tirei essa parte da frente, muita gente vai, pô, não faz isso ou aquilo Mas se você olhar, mano, ele fica num estilo mais underground, tá ligado? Ele fica um golzinho mais, tipo... Ó como fica legal assim a parte de baixo, mano Ó Então o que eu queria fazer? Customizar isso aqui, não sei, mano Pra não ficar uma parada estranha Pra não sair naquele Instagram lá, carro de baianos, né Mas do meu jeito, mano Um jeito mais rua, tá ligado? Um golzinho mais atualizado Não sei o jeito Mas eu pensei em fazer um aparado de fibra de vidro Porque se você reparar, ele fica, tipo, não sei, a frente, mano Ó Não sei, França Preciso da ajuda de vocês aí, mano E galera, eu tenho alguns sapatos, né Do golzinho, mano A Eurovan, né Uma roda que eu me apaixonei por ela E foi uma das... Foi a primeira roda que eu coloquei no golzinho antes mesmo da Orbital Então eu tô indo ali trocar os sapatos dele, né Colocar umas... Aqui nós fazemos um gato Colocar umas... Umas Orbital Orbital não, eu tenho Orbital também Tem a bananinha que tá nele Tem as Orbital E eu tenho a Eurovan também, que é essa aqui, mano Sou apaixonado pela Eurovan, mano Acho que é a roda mais... Um lançamento mais recente, né A Orbital é clássica, né Tem que ter Orbital A Orbital é clássica Essa é uma diferencial Então eu tô indo colocar O golzinho era 17 Rebaixado, legalizado, turbina Quente os cavalo Eu vou trocar agora um IGPRO Essa semana pra... Pela... Futec, né E a gente vai meter macho aí nesse projeto Hein, pai? Se liga aqui Tá bem? Tá, bem Chega aqui, pô Já vou chegar você recepcionando daquele jeito Vem cá Ela tem uma dúvida pra falar com você Prazer, tudo bem? Olá, tudo bom? Vou falar muito bem de você Obrigada Eu sou a Japa Eu sou o Piri Piri, agora é seu nome, eu vi seu nome Feliquito 13 Como que ela tá, pai? Resume pra nós aí Meu Deus Como nasceu Como veio ao mundo Ela tem uma dúvida que... Então, eu tenho uma dúvida pra te falar É que, sabe Eu fico nas duas vezes Bêbano, B, colocar silicone Eu já perguntei pra todo mundo aqui da casa Você acha que eu vou... Tira o óculos, pai Acho que você tá meio... Você acha que eu preciso colocar silicone? Tá perfeita Mas não precisa, né? Acho que não E meu shape? O que você acha do meu shape? Vai matar o cara, Japa Lindo Maravilhoso É? É Não precisa melhorar em nada, tem certeza? Acho que não Pra você sentar perfeito Tá ótimo Se ele põe, então, nem pensar Não precisa E, pai, qual foi a última vez na sua vida Que você viu uma Japa desse naip aí? Faz muito tempo Desse jeito, assim? Assim, faz muito tempo Qual foi a última vez que você analisou um... Um shape? Desse jeito, molhar Tava tomando banho Meu Deus do céu Não tem visto por um bom tempo Tá vendo? A mansão marom vai realizando sonhos aí, pai Me diz uma coisa Dessa visão toda que você tá vendo Qual a parte que você analisou? Meu Deus, Japa Vai matar o cara, Japa Tudo Tudo? Tá perfeito tudo, então Perfeito Ai, que bom que você gostou Então não vou colocar silicone, Tó Não Tá ótimo Eu também acho Mostra a mão pra ele, Japa Ah, minha mão... Então, Tó aqui Deixa eu ver Ele fala que não é pra gente colocar a unha, cara Você acredita? Ele diz que tem que ser assim A unha pequenininha de bebê Já percebi Já percebi E aí, você prefere mão mais natural? Aí eu prefiro mão... Se é aquelas unhas tão grandes E o pezinho? O pé Tá bonito Tá bonita, né? Tá bonitinho, meu pé Bonito, bonito o pé Então você é toda bonita Ela é uma moça muito bonita Obrigada Obrigada Você prefere loira ou polida? Ah Agora acho que ele prefere japa, viu? É, então Os dois de jeito Lá atrás Faz muito tempo Muito tempo, Pô? Muito tempo Mas olha Eu tenho diferenciado Mestices Nordestina E japa Não é nada ali É mesmo? É a junção das duas coisas O que que você viu ali? Nordinha Tá o quê? Pelada Eu vim visitar a mansão Não, mas a primeira Ele tá analisando uma dúvida aí, pô Ele tem muita experiência Nesse sentido aí Ah, sim Sim Tá ótimo Tá ótimo Não bota silicone Não, não precisa Mas você gosta de silicone? Ah, eu gosto de mulheres Agora o silicone É um cumprimento Quando há necessidade No seu caso, não Você tá treinando, pô? Tá saindo aveia aí Faz dieta, o que que é? Você faz dieta? Não, eu sou um cara Que trabalha muito E treino três, quatro vezes por semana Faço uma academia Normalmente de uma hora e meia Tá tomando GH já? Eu tomo Whey só Só Whey? Só Whey Só Whey Dá pra sacar a camisa aí pra japa, olha? Opa Meu Deus Meu Deus do céu Olha lá, Pai Tá no shape, hein? Olha aí Caraca, Pai, tá? Forte Você faz dieta, o que que é? Hã? Eu faço uma pequena dieta Eu não como muita bobagem Avali o shape dele Como bem, mas me alimento Tá bem pra caralho Parece um Ah, ela disse que come bem Eu como bem O que que você come tão bem? O que que você come tão bem? É dieta Eu como bem, como saudável Eu fico assim, fortinha Perfeita E muito leite Ah, muito leite? Tem que usar a carne Meu Deus do céu Entendeu? Esse leite é saudinho É saudinho Saudável Olha como eu tô forte Tá vendo? Eu tô vendo, cara Forte pegando um peso Na academia e tudo mais Legal Você gostou de bronze? Amei Gostou? Sim, bonito Ó Japa, você vai matar o homem Se troca já Pra não gravar um vídeo ali Deixa eu apresentar pra ela Vem ter o bronze dela Pra dar nota Pra ela rir É você, cara Eu já vi Ela já viu Então tá bom Pode botar a cabeça Então é isso Que recepção é essa? Qual foi a última vez Que você saiu de casa E foi recepcionada desse jeito? Nunca Nunca Uma bela recepção, né? Nunca Você sabe inglês? Eu não sei inglês Olha, o Tog não gostou Da tatuagem, ele falou O que tá escrito? Tá escrito Trust your vibes And your never lives Sempre confie Nas suas vibrações E no dia não do medo Perfeito Tá perfeita já, papai? Vamos lá, vamos dar uma volta Nossa, cheiroso Ele puxou o banheiro Fala algumas coisas Dá pra ver a sua bunda pelada Vou ter que Sempre assim, né? É, agora Ainda bem que eu vi antes Vou ter que Posso falar uma coisa no ouvido dele? É, vamos ver assim Qual foi a última vez? Tá na sua vida? Alguém falou isso no teu ouvido, pai Não me lembro Não me lembro O que você falou, Java? Tô curioso Nada de mais Coisa minha e dele, né? Não me lembro, Tadoura Não me lembro Meu Deus Hoje vai valer a pena Vai valer a pena? Vai valer a pena Mansão Marão Gostou da mansão, pai? Viu a academia? Perfeito Oi, Imbu Chega aqui, pai Falou que é da sua terra Eu tava muito curioso Pra conhecer Esperei esse convite Ansioso e Chegou o dia Chegou o dia, né? Oi, Imbu Oi, menino Eu tava comendo Eu não me lembro Eu não me lembro Eu não me lembro Isso aqui, hein? Eu não me lembro Eu não me lembro Eu não me lembro T pubi bringing Entruindo Eu não me lembro Eu não me lembro Eu não me lembro Obrigado.